Beato Francisco Palau, carmelita espanhol do século XIX, é conhecido por suas profundas visões místicas e pelas revelações que até hoje trazem reflexões sobre a fé e os desafios atuais de nossa época. Suas profecias, especialmente sobre a apostasia e o avanço das forças malignas, alertam para uma batalha espiritual que envolve não apenas a igreja, mas o próprio coração de cada cristão. Um dos relatos mais impactantes vem da revelação em que o próprio demônio, identificado como Beuzebú, fala de seu triunfo momentâneo. Sobre a terra não tenho mais inimigos que me combatam. Essa declaração de Beuzebú revela uma estratégia sombria e detalhada que, segundo Palau, é capaz de enfraquecer a eficácia espiritual e a força de combate dos cristãos contra as influências malignas. Para Palau, esse estado de nulidade no poder exorcista é apenas um sintoma de algo muito maior, uma apostasia que se alastra pela sociedade e ameaça romper a fé de muitos. O Beato Francisco Palau Carmelita Descalço foi um dos maiores místicos e profetas do século XIX, um homem cuja vida e obra continuam a ressoar profundamente no coração da igreja e dos fiéis até os dias atuais. Nascido em dezembro de 1811 na cidade de Aitona, na província espanhola de Lérida, Palau viveu em um período de grandes tumultos, revoluções e feroz perseguição religiosa que atingiram a Espanha e se espalharam pela Europa. Em meio a essas dificuldades, ele fez sua profissão de votos na Ordem dos Carmelitas em 15 de novembro de 1833 e dedicou toda a sua vida ao serviço de Deus e da igreja. Sua luta contra as forças do mal e sua incansável dedicação ao bem das almas, especialmente por meio do exorcismo e da defesa da fé, o tornaram uma figura central e inspiradora. Palau foi um incansável trabalhador para Cristo, fundando diversas casas religiosas e servindo como diretor espiritual do Seminário de Ocesano de Barcelona. Ele era um dos poucos que enfrentavam abertamente as forças espirituais malignas, operando como exorcista e fortalecendo o combate espiritual na igreja. Além de seu trabalho pastoral, Francisco Palau foi também professor, autor de diversos livros e o principal redator do Seminário El Hermitano, onde publicava reflexões proféticas e alertas contundentes sobre o estado da igreja e da sociedade. Nos últimos anos de sua vida, dedicou-se intensamente à prática do exorcismo e clamava por uma maior preparação dos sacerdotes para enfrentar a ação dos demônios. Ele chegou a conhecer uma ordem especial de exorcistas, um projeto que enviou ao Conselho Vaticano I, mas, infelizmente, a proposta não foi aceita. Mesmo assim, a visão e os alertas do Francisco Palau não foram específicos e servem, até hoje, como chamado à vigilância e à oração, especialmente em tempos de grande apostasia. Francisco Palau teve visões aterradoras e revelações que antecipam os tempos de crise e degradação moral que vemos no mundo atual. A perda de valores cristãos, a crescente incredulidade e o avanço das forças anticristãs na sociedade são, em certa medida, uma confirmação de suas profecias. Em seus escritos, Palau descreve a luta espiritual em que a igreja está inserida e os perigos que espreitam os fiéis. Sua coragem em denunciar esses males, bem como sua capacidade de interpretar os sinais dos tempos, são evidentes de uma alma profundamente conectada à vontade de Deus. Um dos seus escritos mais impressionantes envolve um diálogo com Beuzebú, o príncipe dos demônios, em que o espírito maligno revela sua influência na sociedade e na própria igreja. Este diálogo é assustadoramente relevante e mostra o quanto o maligno havia conseguido minar a ação da igreja e dos sacerdotes, neutralizando o poder do exorcismo e promovendo o avanço das trevas no mundo. Esse diálogo profético é uma das passagens mais emblemáticas dos escritos de Francisco Palau, pois revela a extensão da influência do maligno em todos os âmbitos da sociedade e o enfraquecimento da igreja no combate ao mal. Beuzebú diz ao Palau, Sobre a terra não tenho mais inimigos que me combatam. Reduzi a nulidade e a natividade ao poder exorcista dado aos sacerdotes. Diga-me quem são e onde me combatem. Tenho vencido. Triunfou a incredulidade. Caminho seguro, porque tenho conseguido não só estabelecer em todo o mundo o meu sacerdócio. Sem que ninguém me contradiga e me faça visível nos corpos humanos. Sem que as pessoas que possuo eu encontre um sacerdote se quer que me ataque. Ou não crê em mim ou dizem que são raras as pessoas que possuo. E se algum ainda crê e intenta fazê-lo, não pode e nem deve entrar em batalha comigo, porque é impedido pela própria autoridade do bispo. Como resultado desta reserva, os sacerdotes se retiraram deste ministério e, por outra parte, atendida a incredulidade nos sacerdotes. Eu, valendo-me dos médicos, deixei resolvido. Como por princípio de medicina, que tais pessoas são loucas, fantasiosas, sem juízo, têm enfermidades nervosas, incuráveis. Daí se explica a fundação de tantos manicômios que tenho, cheio de corpos humanos que possuo. Estando o poder exorcista quase sem ação em todo o mundo, sendo que foi dado ao sacerdote a missão de encadear-me e lançar-me no inferno, eu pouco a pouco fui ficando livre. E usando da liberdade que conquistei nas batalhas, com o curso dos anos, apoderei-me de todos os tronos, centros e coroas, e a conquistei, agregando a mim na batalha contra a vossa igreja. Minhas são as nações, e minhas são estas jovens que estão possuídas pelos príncipes do meu império. Os diálogos de Francisco Palau com entidades espirituais são registros de sua intensa vida mística e de uma comunicação profunda com o mundo invisível. Suas visões e experiências espirituais com anjos, santos e até com o próprio demônio foram documentadas, oferecendo aos féis e aos estudiosos uma janela para os conflitos e desafios espirituais que enfrentava. A frase inquietante de Beuzebú sobre a terra não tenho mais inimigos que me combatam, reduzir a nulidade e a natividade ao poder exorcista dado aos vossos sacerdotes, é um dos pontos altos desse diálogo, no qual o demônio revela a estratégia de debilitar a igreja e desarmar a fé dos fiéis. Continuando o diálogo de Francisco Palau com Beuzebú. Beuzebú fala a igreja está dormente, seus soldados não impunham mais as armas que em trora me faziam tremer. A oração foi silenciada nos lares e os jovens não conhecem mais o poder que exige na fé. Palau mas a força da igreja é eterna e o poder dos sacerdotes está intacto mesmo que os corações estejam adormecidos. Tu não conseguirás destruir aquilo que foi fundado pelo próprio Deus. Beuzebú Ah, mas vejo em muitos a dúvida a frieza o orgulho. Eu os envolvo com mentiras doces e confortáveis. Faço com que creiam que o inferno é apenas uma metáfora e que a santidade é para os fracos. Seduzi as almas a se esquecerem de sua essência e de seu destino. Palau E ainda assim tu serás vencido. Deus sempre levanta servos fiéis e ainda existem almas que enfrentam com o poder do nome de Cristo. Beuzebú Esses são poucos e estão isolados. Se permanecerem unidos talvez representem uma ameaça. Mas agora me divirto ao vê-los lutar entre si. Perdidos em disputas e vaidades eles se enfraquecem por conta própria. Palau Mas o Senhor não abandona sua igreja. Sempre haverá alma que ouvirão o chamado a santidade e que se erguerão contra ti. Mesmo que estejam em minoria o poder de Deus é maior que qualquer tentação ou artimanha tua. Beuzebú Veremos até onde chegará a fé desses poucos. O medo e a dúvida são as sementes que plantei e já vejo frutos de desesperança brotando em suas fileiras. Este diálogo mostra como Palau viu o avanço das tentações e das dúvidas que o demônio usava para enfraquecer a fé dos cristãos. Palau enxergava com clareza a natureza da batalha espiritual onde a dúvida a vaidade e a desunião eram usados como armas do demônio para destruir a fé e a união dos fiéis. Palau também teve diálogos profundos com Nossa Senhora e seu anjo da guarda que lhe revelavam o poder da intercessão divina e o destino dos fiéis que perseveraram. Em uma de suas visões ele relatou uma conversa com a Virgem Maria Meu filho não te aflijas pelo que vês onde o pecado se multiplica a graça superabunda mantenha-se fiel e permaneça em oração pois mesmo nos dias de trevas a luz da fé não se apagará para aqueles que confiam em Deus. Mãe temo pela igreja e por aqueles que se perdem nas garras do inimigo não sou digno mas sinto que preciso lutar ainda que sozinho a igreja não está sozinha meu coração imaculado triunfará e os que persistirem em oração terão sua fé fortalecida haverá um tempo de paz mas os dias difíceis ainda são necessários para purificar e fortalecer as almas Francisco não deixes que o peso da batalha enfraqueça tua fé o inimigo ruge mas ele é acorrentado pelo poder de Deus em breve o mundo verá a manifestação da misericórdia divina mas Mãe Santíssima a fé de muitos está em perigo a escuridão parece cada vez maior e muitos se afastam seduzidos pelo mundo os que perseverarem mesmo em meio à tripulação terão sua recompensa o Senhor cuida de cada alma com carinho sua igreja atravessará as tempestades e muitos retornarão a ele quando a verdade triunfar e quanto a nós que lutamos para manter a chama da fé era acesa o que devemos fazer permanecei unidos na oração buscando o coração de meu filho vossas orações são escudo e espada e sempre haverá uma graça especial para os que confiam e se entregam a ele convertei os corações e a vitória virá Francisco Palau buscava forças nesses diálogos para enfrentar as visões da apostasia e decadência que percebia ao seu redor ele acreditava na força da intercessão de Maria e dos santos e enfatizava que apesar das dificuldades a igreja sempre teria proteção divina Francisco Palau também relatou um diálogo com seu anjo da guarda que lhe revelava a missão de combater o mal e proteger a igreja contra as forças malignas Francisco o Senhor o Senhor te chamou para ser um guerreiro da verdade e da fé a missão que foi dada é árdua mas é nobre tu deves combater os espíritos que buscam enganar e destruir as almas mas sou apenas um homem frágil como poderei resistir a forças tão poderosas muitas vezes sinto-me pequeno diante da tarefa o Senhor capacita aqueles a quem chama ele te deu a armadura da fé a espada do espírito e o escudo da justiça não temas embora tu lutes contra as forças invisíveis tens ao teu lado exércitos celestiais que te ajudarão e o que devo fazer para estar sempre preparado para essa luta permanece firme na oração e na virtude guarda tua mente teu coração das distrações do mundo e lembra-te nenhum mal prevalecerá contra a igreja pois ela é sustentada pelo próprio Deus nesse diálogo Francisco Palau recebe o encorajamento de seu anjo que lhe assegura que a força vem do próprio Deus e o instrui a manter-se fiel e vigilante outro relato de Francisco Palau descreve uma visão que teve com Cristo que lhe revelou que o sofrimento da igreja seria um caminho de purificação e renascimento Francisco minha igreja atravessa um vale de sombras mas não está desamparada a cruz e o sofrimento são parte de seu caminho assim como foram para mim este tempo de dor servirá para purificá-la e fortalecer os fiéis Senhor vejo tantos caindo e tantos outros confundidos muitos não resistem às tentações e se afastam do caminho da salvação a fé será provada como ouro no fogo mas os que se mantiverem fiéis verão a glória de Deus eu sustentarei os que confiam em mim e em meio às dificuldades minha igreja se renovará Senhor e como podemos nós teus servos apoiar a igreja nesses tempos difíceis rezem Francisco rezem com fervor e ofereçam sacrifícios vossos corações chegam a mim com um incenso e são ouvidas a igreja se enriqueirá novamente com uma noiva purificada para o dia das núpcias por fim Francisco Palau relatou um diálogo com uma figura celestial que lhe mostrou visões de tempos vindouros e do triunfo final da igreja sobre as forças do mal Francisco contemplo o que está por vir muitos dos fiéis serão perseguidos por causa do nome de Cristo mas assim como o trigo é separado do joio essa perseguição trará os que são verdadeiramente fiéis para junto de Deus e quanto ao mundo haverá um tempo de paz sim mas não antes de um tempo de grande purificação muitos se voltarão para Deus então a igreja viverá um período de esplendor mas para isso o mundo precisa ser renovado pela fé e os que perseverarem que consolo terão o consolo de verem a vitória de Cristo sobre o mal eles participarão da alegria eterna e serão testemunhas do amor que nunca abandona esses diálogos entre Francisco Palau e figuras espirituais refletem a convicção do beato de que a igreja sempre contará com o apoio divino e que mesmo nos momentos mais sombrios a fé será a chama que guiará o povo de Deus até o triunfo final em seus escritos Palau relatou que ao final de muitos desses diálogos era consolado com mensagens de esperança e força ele compartilhava com os fés que embora o mal buscasse desestabilizar a igreja ela jamais seria vencida em suas palavras sempre haviam chamado a resistência e a renovação da fé o senhor levanta guerreiros para os tempos difíceis e mesmo que não nos vejamos as legiões celestiais lutam ao nosso lado quando oramos com sinceridade atraímos a proteção divina e fortalecemos o exército de Cristo na terra Beato Francisco Palau é sem dúvida um profeta para o nosso tempo sua vida de santidade sua coragem e sua devoção à igreja são uma inspiração para todos os cristãos especialmente aqueles que buscam resistir às forças espirituais do mal em um mundo cada vez mais secularizado suas profecias e revelações continuam a ecoar nos chamando a vigilância a oração e a fidelidade em meio a apostasia e a confusão a voz de Palau nos lembra que o poder de Deus é maior e que no final a luz triunfará sobre as trevas vivemos em tempos de crise profunda e que a fé cristã mais do que nunca é desafiada tanto externa quanto internamente a apostasia ou abandono da fé e dos ensinamentos de Cristo avança perigosamente contra as cúpulas e até mesmo dentro da própria igreja como alertou Beato Francisco Palau nos afastar da verdade do evangelho e ignorar a realidade espiritual em que estamos inseridos é abrir as portas para uma escuridão sem precedentes afastar-se da fé não é apenas um desvio individual é um movimento de consequências amplas que enfraquece a própria base moral e espiritual da sociedade Palau profetizou que em tempos de apostasia as forças do mal ganhariam poder sobre o mundo e até encontrariam caminho abertos dentro da igreja ele viu que a ausência de uma fé firme e ativa seria como um campo fértil para o avanço das trevas hoje sua advertência parece ressoar como nunca vemos a degradação moral e a perda de valores tradicionais ganhando força acompanhadas por uma prática espiritual generalizada o perigo que corremos é real e urgente ao deixar de reconhecer o mal deixamos de combatê-lo permitindo que ele avance em nossas vidas em nossas famílias e em nossas comunidades a falta de oração o desprezo pelos sacramentos e o desinteresse pelos ensinamentos da igreja enfraquecem nossa defesa espiritual como dizia Palau reduzir a nulidade e a inatividade o poder exorcista dado aos vossos sacerdotes o poder do combate ao mal foi concedido à igreja mas sem fé e sem ação ele se torna inerte se continuarmos nesse caminho seremos uma geração desarmada diante das forças que buscam nos afastar de Deus precisamos mais do que nunca de uma volta ao fervor da fé da oração e da vivência cristã genuína o tempo de despertar é agora antes que o silêncio da fé e da oração se torne irreversível que cada um de nós se fortaleça e reative sua fé como verdadeiros combatentes prontos para enfrentar o que vier com certeza de que a luz de Cristo é a única capaz de dissipar a escuridão deste tempo de apostasia agradeço profundamente a cada um de vocês que acompanhou até aqui e abriu o coração para refletir sobre este alerta importante para os nossos tempos a sua presença e atenção são sinais de que ainda há aqueles que buscam a verdade e não se acomodam diante dos desafios espirituais que a luz da fé continue a guiar cada um de vocês e que juntos possamos ser verdadeiros instrumentos de Deus vivendo e defendendo nossa fé com coragem e perseverança não estamos sozinhos nessa batalha e juntos guiados pela graça divina podemos enfrentar as trevas com esperança obrigado por estarem aqui que Deus abençoe a todos e que Maria nossa mãe nos proteja e nos inspire sempre e até o próximo vídeo